Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão de volta aqui. Sejam bem-vindos ao canal CrisGamer. Voltamos com mais um episódio insano da nossa série de modo carreira, Comandando NotScout, né, galera? E no episódio de hoje já estou mostrando o calendário para vocês, tá, galera? Vamos fazer esses quatro jogos aqui do fim do ano no Boxing Day em dezembro, meus amigos. Então teremos aqui Arsenal, Fulham, Crystal Palace e Brandful na nossa briga pelo rebaixamento, né, galera? Então no último episódio a gente conseguiu uma baita vitória ali contra o Burley, porém perdemos para o West Ham e ainda seguimos em situação delicada aqui na tabela, né, pessoal? Conforme a gente já previa, a briga do nosso time realmente vai ser pelo rebaixamento o campeonato todo, né, galera? Então 15 rodadas se passaram, a gente está aqui na 17ª posição, literalmente na porta da zona do rebaixamento, né, galera? Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio, like, comentário, compartilhamento do vídeo para fortalecer o canal, galera. Então não vou ficar enrolando aqui porque já vamos começar jogando aqui contra o Arsenal. E detalhe, tá, galera? Próximo episódio tem janela de transferências e tem negociações por dois jogadores nossos, dois jogadores que pediram para ser negociados, tá, galera? Então o time do Arsenal está aqui, a gente vai enfrentar o time deles com o nosso time um pouco cansado, mas é o time que vem jogando, é o time titular. E fazendo um parêntese aqui, né, galera? Para quem estava duvidando do Schmeichel, para quem estava com dúvidas sobre o Schmeichel, o cara simplesmente está fazendo uma baita temporada, né, galera? Tem 40 anos? Sim. Só 70 de overall? Sim. Mas é o que eu falei, galera. O cara é experiente, o cara conhece e ele tem boas habilidades de goleiro ainda e ele está fazendo a diferença positivamente aqui para a gente. Então vamos acreditar, né, galera? Então, sem mais enrolações, vamos lá. Já vamos começar contra o Arsenal no Emirates Stadium. Então bora para o jogo. Vamos lá, meus amigos, vamos lá para esse jogaço já começar o episódio em grande estilo, né, galera? Mas preparem a emoção aí, porque com certeza vamos sofrer, né, galera? Vai ser um jogaço de bolo, um jogo dificílimo. Deu a saída aí o nosso time. Nossa, o Arsenal já na saída, já começa marcando pressão. E vamos lá. Sai tocando aí o nosso time, vem o Filogênio. Opa! Agressão, juiz. No primeiro lance do jogo. Olha o lateral. O Arsenal começa tão intenso que o lateral estourou o nosso jogador ali e já toma amarelo. Vamos explorar as costas dele agora, hein. Olha a bola, o cruzamento. Meu Deus, sobrou no Saka. Que defesa surreal do Schmeichel. Tira essa bola daí, time. Sai jogando de qualquer jeito ali pelo lado. E é agora, é agora o contra-ataque. Vem o Rashica na abelha. Ah, Rashica, aí você tá de sacanagem, né? Estragar um contra-ataque desse, desse jeito. O Armel tentou, parou ali na falta. Vem o Martinelli numa arrancada surreal. Filipes, afasta. Que jogo é isso? Como é que começa esse jogo? Odega, bateu o Schmeichel. Meus amigos, 11 minutos e já aconteceu de tudo. Olha a bola, olha a bola. Jogada ensaiada, batida. Schmeichel, que defesa absurda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! Vamos explorar o lado ali na habilidade. O lateral dele está amarelado. Vem Rashica. Ai, ai, ai. É o Filogênio, meu Deus. Quase que a bola saiu. Isso. Vamos, Van de Beek. Vamos, na tabelinha. Ai, a bola. Deu certo, deu certo. Isso. Vamos. Bola pelo alto. Foi falta, juiz. Falta de quem? Olha lá, bem o Bradley. Mas saiu errado o Schmeichel. Olha esse sufoco. Cruzamento, bola aérea. Mara, tirou. Avança, vem bola. Olha lá, dividida. Errada ali, sobrou. Meu Deus, perdeu ali. Vem Martinelli. Passe ali aberto. Vem o Arsenal. Armeu. Impressionante o sufoco que a gente está tomando aqui, meus amigos. Olha o Jesus bater. O Felipe salvou. Olha lá o Rashica. Olha o Rashica. Roubou. Roubou a bola e liga o turbo. Liga o turbo na velocidade. Ai, Filogênio. Ganhou a dividida. Ganhou a dividida. Na habilidade. Ele puxou. Vai passar ali. Vai passar. Não. Filogênio. Ele errou o passe. Mas recuperou o Lokonga. Avança. Vem ali o Mara. Bola no meio. Vem o nosso volante. Abre bola. Olha o Lovanderbeek com liberdade. Com liberdade. Passa. Ai, leu bem ali a defesa. Saiu no chutão de qualquer jeito o Ransdale. Olha a bola. Olha a bola. Filogênio. Olha lá. Recuou. Nossa, Mara. Meu Deus. Recuou tudo. Mas tá bom. Tá bom. Recomeçou. Vamos com calma. Sem desespero. Olha o Mara. Ai, ele tentou a tabela ali. Passa errado. Vamos apertar o Ransdale. Bola aérea. Chutão pra frente. Ficou no Arsenal. Ai, ai, ai. Olha lá o Armel. Olha o Armel. Olha o Armel. Que espetáculo. O lateral dele está fora de posição. Vamos lá. No Manamã. No Manamara. Isso. Puxa. Abre bola. Abre bola. Isso. Vamos, Rashica. Vamos. Isso, time. Isso. Vamos lá. Tem a segunda trave. Ai, meu Deus. Desviou. Vai sair a escanteio. Olha o Trevis. Olha o Trevis. Que desarme. Que desarme. Que desarme. Vem, Van de Beek. Olha o Van de Beek. Olha o Rashica. Isso, time. Isso. Vamos lá. Olha lá. Rola atrás. Rola atrás. Loconga. Mara. Meu Deus do céu. A zaga desarmou. E aí, é sofrida agora, né? O Jesus. Ah, não. Aí é covardia. Vem o Saka. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Ele rolou. Armeu. Schmeichel. Espetáculo. Galera, o jogo não dá para respirar. Não dá para respirar. E já saiu rápido. Tentando acionar lá. Nas costas. Meu Deus. Perdeu. Não dá para respirar, não. A gente poderia ter conduzido melhor essa bola. Olha o Trevis. Arranca. Meu pai. Olha a bola. Cruzamento. Loconga. Tira. Acaba esse jogo, juiz. Acaba esse primeiro tempo. Vamos lá. Acabou, juiz. Acaba, juiz. Meu Deus, pessoal. O jogo de uma intensidade fora da lógica. O que os dois times estão correndo é um absurdo. E a gente está conseguindo segurar, por enquanto, 0x0. Olha o passo errado. Ficou no Rashica. Que jogador individual. Vamos, Rashica. Vamos. Olha lá. Olha lá. Tem espaço. Dá para bater para o golaço. Bola para fora. Impressionante. Olha o Rashica. Uma bola roubada. Ele bateu. Nossa, mas passou muito perto. Olha lá. Olha lá. A gente começa o segundo tempo já sufocando ali a saída do Arsenal. Bola era. Vem o Jesus. Boa, 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 boa recuperação. Mas recuperaram também. Se a gente começou, eles vêm também. Vem o Martinelli. Ai, ai, ai. Lá vem o Martinelli. Pôs bola na frente. Protegeu. Ganhou. Na linha de fundo. Vem o Bradley. Ele rola atrás. Vem a marcação dobrada. Olha o Jesus. Meu Deus. De longe. Schmeichel. Que defesa. O jogo tem uma intensidade absurda. Conseguiu sair. Conseguiu sair. Vem o Rashica. Na habilidade ali. Olha o Lokonga. Infiltrou. Olha o Lokonga. Infiltrou. Olha o Lokonga. Que jogadaça. Vem Rashica. Cortou ali. Ai, pelo meio. Ficou no Lokonga. Ele vai meter no Mara. A bola tirada. Vamos lá, Lokonga. Vai ser mais alto isso. Vamos, Rashica. Vamos. Vamos. Ransdale. Que defesa. A bola vai sobrando no Filogene. Rolou. Wanderbeek. Protegeu. Olha lá. Que jogadinha. Que jogadinha. Olha o Mara. Tira a defesa. Ficou no saco ali. Meu Deus. A bola sobrou para eles. Ai, ai, ai. Olha o Jesus. Nossa. Jogadinha ensaiada ali, hein. Vamos sacar. Vamos sacar. Vem o Jaiso. Meu Deus. Quase que ele fez falta. Isso. Veio a dobra. Veio a dobra. Desarmou. Desarmou. E agora vamos embora, Rashica. Vamos embora na habilidade ali. Puxou. Ai, ai, ai. Sobrou bola. Sobrou bola. Vem Wanderbeek. Isso. Segurou. Prendeu. Vai virar o jogo. Nossa, meio torto, mas deu certo. Isso. Vem, Rashica. Grande lance. Olha o Lokonga. Meu Deus. Tem muita gente de vermelho. Olha o Rashica. Está jogando uma partida. Ah, mas aí foi sacanagem. Aí escapou o Odega. Escapou o Odega. Ele rolou atrás. Volta o Lokonga. Meu Deus. O Lokonga está sensacional. Olha o Rashica. Conseguiu fugir. Abriu. Vamos, Mara. Vamos, vamos, vamos. Passa o Rashica. Isso. Vamos lá. Contra-ataquezinho bonito. Bonito. Olha o Mara passa. Ah, mas que pecado. Mas a gente recupera e dá a bola de graça. Não dá para respirar. Não tem como respirar nesse jogo. Olha o Giles. Olha o Giles. Olha o Giles. Meu Deus. A bola não é dividida ali. Tira essa bola daí. Ah, meu pai amado. O que é isso, time? Não. Bola rolada ali. Tira o Rashica de qualquer jeito. Que sufoco. A gente não consegue respirar. Olha o Mara. Olha o Mara. Voltou. O Juiz deu falta. Não deu falta. Não deu falta, não. Não deu falta, não. Recuperação de bola. Recuperação de bola. Vamos, Rashica. Está morto. Meu Deus. Chegou. Foi falta, Juiz. O Juiz não deu. Vamos, Rashica. Tenta bater de longe. O Ransdale pegou. Galera, eu estou suando aqui. Que jogo é isso? Que jogo é isso? Vamos lá. Ganha a bola ali. Filogine. Vamos. Abre bola. Meu Deus. Não. 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 Gabriel Jesus. Travado. Incrível. E vamos lá, galera. Alterações aí. O time exausto. O time morto. A gente promove todas as alterações para tentar fôlego novo nessa reta final e encaixar um contra-ataque. Vamos lá. Que pressão surreal. Faz o Arsenal. Que pressão absurda. Vem o Saka na individualidade. Meu Deus. Vamos tirar essa bola daí. Que defesa. Foi essa. E agora o Bakuna. E agora a gente tem jogador descansado para puxar o contra-ataque. Olha lá. Olha o Bakuna. Vai tabelar. Vai tabelar. Vai passar o nosso volante. Abreu de prima. Olha o Giles. Olha o Giles. Olha a chegada. Olha a chegada. Lá na segunda trave. Olha o Filogine. Salvou o gol. Olha o Cunoli. Meu Deus. Vamos, bola. Impressionante. Quase que a gente fez o gol. Olha o Filogine. Protege. Nossa. Mas tem dois, três ali. Olha lá. Olha o bolo roubado. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. É isso. Bakuna. Olha o E12. Olha o E12. Puxou. Nossa. Foi mão, juiz. Foi mão. Pegou na mão. É falta. E toca a bola. E o Arsenal. A gente vai segurando do jeito que dá. Olha isso. O time deles é todo ataque. Mas se a gente conseguir roubar uma bola. Falta uma bola para a gente conseguir roubar. E tentar um roubo de bola. Vamos, Armeu. Isso. Vamos, vamos, vamos. Passa E12. Passa E12. É isso. Vai sair. Vai sair o gol. Ele botou na frente. Ai, ele adiantou demais. Meu Deus. A dividida ficou para a defesa. Eu não creio. Vamos apertar. Ai, juiz. Acaba esse jogo. Pelo amor de Deus. Acabou. É fim de um jogo fora de série. Meus amigos, a atuação do nosso time foi gigantesca, galera. Gigantesca. A gente passou sufoco. A gente passou sufoco. A gente sofreu. Porém, conseguimos um ponto que é como um título para a gente. Que jogo surreal, meus amigos. Surreal. O sufoco que a gente tomou do Arsenal, mas seguramos o placar. Galera, olha as estatísticas do jogo. A gente conseguiu parar o ataque do Arsenal e ainda levamos perigo. Uma grandiosa atuação do nosso time. E é um ponto para ser comemorado. E muito. E, meus amigos, esse pontinho a gente vai lembrar na reta final do campeonato, né, galera? Que jogo absurdo. Nosso time correu triplicado ali. E um jogo aqui, um resultado interessante que as manchetes estão destacando, né, galera? A vitória do West Ham contra o Northam Forest. Depois desse jogo, simplesmente, o nosso time não tem físico, galera. Olha isso. Está, literalmente, todo mundo morto, meus amigos. Então, vamos descansar porque, vamos dar uma olhada na classificação. Esse ponto tirou a gente do rebaixamento. Então, a gente foi a 14. E o nosso rival Forest está com 11. O Burley, 11. E, ali, o Brandford com 10. É o Lanterna. E, agora, galera, vamos pegar o Full Hunt. O Full Hunt que deu uma desgarrada. Mais um clube londrino, porém, é na nossa casa. Então, vai ser difícil, né, meus amigos? Então, vamos lá. Vamos descansar, treinar essa semaninha para chegar bem preparado contra o Full Hunt. E, vamos lá, então, meus amigos. Esse aí é o time do Full Hunt. Vamos combinar que não é aquele super time, né, galera? Mas eles têm alguns jogadores interessantes. E, simplesmente, Manuel Neuer é o goleiro do Full Hunt, galera. Tá aí a notícia aleatória do dia. Vamos enfrentar Manuel Neuer. Galera, o Neuer deve estar com uns 43 anos. Não tem lógica. Ele tá jogando ainda e é o capitão do Full Hunt. Meus amigos, o que é isso? Então, tá aí, galera. A gente descansou. Todo mundo recuperou a forma física. Vamos lá para o jogo. E tem tudo para ser um jogão. E, vamos lá, galera. A gente vem com moral pelo empate fora de casa contra o Arsenal. E o jogo terá um duelo sensacional entre os goleiros, hein? De um lado, Manuel Neuer. E, de outro, Kasper Schmeichel. Dois goleiros de altíssimo nível. Dois goleiros super experientes, né, meus amigos? Então, o nosso drone com o mosaico aí para o Lokonga, que tá jogando uma bola absurda. Dá saída aí o nosso time. Rolou a bola. Olha a bola trabalhada ali pelo Full Hunt. Bola perigosa. Vem o Phillips. Olha lá a jogada. Meu Deus! É gol do Full Hunt. Gol do Full Hunt. E um gol absurdo que a gente toma, meus amigos. Gol do Full Hunt. Todo mundo ficou assistindo o jogador deles avançando, avançando, avançando. Bateu ali na saída do Schmeichel. Olha o Phillips. Totalmente perdido na marcação. Galera, olha esse gol que a gente tomou. Que coisa absurda, meus amigos. O Full Hunt sai na frente. Olha a pressão. Tenta marcar a pressão aí o nosso time. Avança. Olha o Filogine. Conseguiu roubar. Conseguiu roubar. Faz o giro. Abriu a bola ali no Van de Bic. Conseguiu tocar. Olha o Mara para fazer o gol. A bola desviou. Incrível. Que defesa fez o Neuer. Olha a bola. Olha o Lokonga. Recuperou. Olha o Mara. Tabelinha ali. Vamos lá. Vamos pressionar. Vamos pressionar. O Neuer tem qualidade com os pés. Mas deu o chutão porque estava apertado. Vamos lá. Bradley. Opa. Pegou na mão dele. Olha o Travis. Roubou. A bola ficou ali no Van de Bic. Meu Deus. Olha isso. Os caras vão avançando. Moniste. Michael. Que defesa. Olha a pressão que faz o Full Hunt. O Travis vem buscar jogo. Tenta achar o Filogene. Conseguiu. Grande domínio. Olha o Mara infiltrando. Ai. A zaga deles leu bem. Mas roubou o Van de Bic. Roubou o Van de Bic. Grande tabela. Puxou ali. Grande lance. Um passe cortado. Olha a era. Ficou ali. Ficou para a defesa. Grande lance. Vem ali. O Filogene. É isso. Escapou. Escapou. Vamos, Filogene. Vamos lá. Na bolinha. Grande. Grande lance. Ai, ai, ai. Bola prendida ali. Pela defesa. Avança. Olha a batida. Que defesa monstruosa do Schmeichel. Que defesa monstruosa do Schmeichel. E agora vai ter liberdade. O Mara. Nossa. Mas olha esse Peife. Meu Deus do céu. O tamanho desse cara. Ai, ai, ai. Galera. A gente empata com o Arsenal. E vai perdendo em casa por furra. O futebol não faz sentido. Olha o Lokonga. Olha o Lokonga. Que roubo de bola espetacular. Olha o Rashika passando. Olha o Rashika passando. Olha o Rashika. Grande lance. Só fazer. Gol. Lá. 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 So. Gol. Do Nutscoach. Milo. Rashika. Neles. Nem Manuel Neuer pegaria essa bola. Milo. Rashika. Empata o jogo. 1 a 1. Olha o Mara. Olha o Mara. Por baixo ali. Conseguiu desarmar. Conseguiu desarmar. Vamos o Bradley. Vamos. Bolinha ali pelo alto. Ficou no Travis. Nossa. A bola pegou. Desviou meio na mão ali. Mas o juiz mandou seguir. Vamos embora. Vamos embora. Vem o tal do Dos Santos. Schmeichel pega. Vamos o Giles. Conseguiu evitar. E o chutão vira o lançamento. O chutão vira o lançamento. Vem ali no mano a mano. Olha a bolinha trabalhada. Passando o Rashika. Está jogando consciente o time. Está jogando consciente o time. Olha a bola. Olha o Van de Beek. Para matar. Meu Deus. Olha esse Noir. Eu não acredito. Que defesa surreal. Impressionante. Olha o gol que o Van de Beek perdeu. É inacreditável. Vambora. 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 O Rashika está levando a Meliona ali contra o Mbabu. Está levando a Meliona contra o Mbabu. Olha o Mbabu. Escorregou. Ficou nela. Vamos lá. Vem Rashika. Olha o Noir saiu. Meu Deus. Que defesa do Noir. Impressionante o gol que o Rashika perde. Avança o Filogene. Olha a bola. Olha a bola. Grande lance na individualidade. Olha o Mara. Olha lá. Olha a liberdade. Vamos Lokonga. Vamos. Fuzila. Meu Deus. Desviou a bola. E sai. Eu não acredito nisso. Vamos lá. Escanteio. Jogada ensaiada ali com o Rashika. Ele meteu no Lokonga. Mete a bola atrás. Volta no Filogene. Vamos lá. Está fechado demais o time do Furra. Vamos. 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 Recomeça isso. Vem Filogene. Vai lá. Cruza. Fechado demais. Olha a bola. Olha lá. Vem o Philips. Vem o Philips. Ganhou. Olha lá o Van de Beek. Protegiu. Ganhou. Passa Lokonga. Olha o nosso volante. Olha o nosso volante. Olha lá do outro lado. Meu Deus do céu. Eu não acredito nesse gol que a gente perdeu. Vamos marcar. Vamos marcar a saída deles. Olha a bola. Desviou. Sobrou ali. Vem o Giles. Tira essa bola daí. Philips. Meu Deus. Conseguiu escapar. Isso. Vamos Filogene. É agora. Tem que ser agora. Isso. Vamos. 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 Na velocidade. Já cortou o zagueiro. Olha o Mara. Ah. Meu Deus. Esse Pfeff não perde a bola. Meu Deus. Vai acabar o jogo. Vamos roubar essa bola, time. Vamos apertar o último gás. Último gás. Na reta final do jogo aí. Avança. Vem o Furra. Meu Deus. Isso. Giles. Quem sabe agora. Último lance. Tá passando. Tá passando. Ai. O passe foi curto. Não. Vamos lá. Embabu. Embabu. Sentiu o nosso jogador. Sentiu. O juiz não para o jogo. Tem jogador caído, juizão. Ai, ai, ai. Vem o Furra. Meu Deus. Vamos segurar. O Armel tá fora de posição. O tal do zagueiro aqui vai avançando. Acabou, juiz. Acabou o jogo, juiz. Meu Deus do céu. Olha o Embabu. Acabou, juiz. Acabou o jogo. Meu Deus. Olha isso. Acaba. Vai esperar os caras fazerem o gol, né? Vai esperar os caras fazerem o gol. Nosso jogador machucado. Desviou. Meu Deus do céu. É pra ficar irritado, meus amigos. A gente poderia ter ganhado, mas poderia ter perdido. Então, acho que o empate não era o ideal, mas pelo menos a gente não perdeu, né, galera? Meus amigos, tá difícil demais, pessoal. A dupla de zaga do Furra foi muito bem. O tal do Pay Pfeiffer aí. Meu Deus, que zagueiro que não perdeu uma bola. Ufa, meus amigos. Vamos lá. Vamos respirar. Mais um ponto pra gente. Mais outro empate. É, galera. Se for analisar que a gente saiu atrás e olha a poste de bola do jogo. 62%. A gente não conseguiu ficar com a bola. A gente não está conseguindo ficar com a bola. A real é essa, né, galera? Nem contra os times, aparentemente, que não são tão fortes. Mas o time do Furra tinha bons jogadores, né? E é mais um ponto pra gente. É, meus amigos. E estamos de volta aí com o Rashica, que garantiu o nosso golzinho de empate, né, galera? Pelo menos é mais um ponto somado. E aí, resultados bons aqui pra gente, né? O Burley perdeu, o Brandford também perdeu. E agora receberemos um adversário que a gente conhece, que é o Crystal Palace, né, galera? Então, a gente ainda continua sem entrar na zona, mas está ali muito próximo. É mais um confronto diretaço agora, galera. Olha, o Palace está com 19. Se a gente ganhar, a gente vai ficar um pontinho atrás do Palace. Porém, não vamos sair da nossa posição, né, galera? Olha só, o 16º já abriu 4 pontos pra gente. Isso é perigoso, né, meus amigos? Isso é perigoso e a situação nossa é dramática, né, galera? Então, vamos lá. Está aqui o time dos caras. Eles têm Jovic. Nossa, o Oliz é muito bom. Lerman. Rajkovic é bom goleiro. Carlson meteu mais de 40 gols na temporada passada. Tanganga. Ou seja, galera, é o que eu falo. Premier League não existe jogo fácil, galera. É o Palace, está mal? É, mas o time deles é bom, galera. É bom. E vamos lá, né? A gente vai com a nossa escalação titular mantida, né? Então, vamos para o jogo. E vamos lá, galera. Está aí o Oliz. Baita jogador. Um jogador muito interessante, né, meus amigos? Muito interessante. Do Crystal Palace. Os caras vêm com um time experiente, com bons jogadores. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, porque tem tudo para ser mais um grande jogo. Mais um jogo dificílimo aqui na nossa caminhada que segue firme. Cell Rust Park é o palco. Esse, Oliz, sou muito fã dele, galera. Então, vamos lá para o jogo. Deu a saída aí o nosso time. Vamos lá. É falta, hein, galera? O Rashica pediu. Será que vai daqui? Carimbou a barreira. Pediram mão ali, mas o juiz não deu. Mas a bola sobrou para a gente. Vem, Rashica. Opa, fugiu da falta. Fugiu da falta. Olha o Mara. Protegiu. Bonito. Que giro. Que golaço. Gol do Nutscout. O que eu vou dizer lá em casa? Olha o que o Mara fez. Absurdo. Absurdo. Um gol espetacular. De seco. O Mara, meus amigos, ele fez o giro ali. O zagueiro para solotado. Ele fuzilou o goleiro e faz um a zero. A gente começa, bem, começa atacando. Sensacional. Olha o Lokonga. Meu Deus do céu. O time começa um fire. Olha lá. Vai passar, vai passar o Filogine. Nossa, não chegou nele. Que pecado. E o Travis já tomou o drible seco ali. Nossa, só que agora está aberto a nossa defesa. E o Travis abriu no Olize. Meu Deus. Defesaça do Shimaiko. O jogo começa bom. Bola aérea. Cruzamento. Vai sobrar na gente. Vai sobrar. Passa o Filogine. Isso. Dominou. Passa o Van de Beek. É isso. Protege, 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 protege. Vamos, Van de Beek. Vamos, vamos, vamos. Dois contra um. Dois contra um. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Gol. Do Nodescoach. Um inicio. On fire. On fire. Que contra-ataque. Que contra-ataque de manual. Esse é o verdadeiro contra-ataque de manual. Bola rápida. Bola trabalhada. A bola era do adversário. A gente rouba. O Van de Beek avança. Protege da assistência. E 15 minutos. O Mara faz 2 a 0. Olha o Liz. Olha o Liz. Desarmado. O Nodescoach está em outra rotação. O Palace não entende o que acontece. Olha o Mara. Olha o Mara. Nossa. A bola desviou. Vai ali. Ficou na gente de novo. Olha o Mara. Está jogando muito. Ele chama o Van de Beek. A bola trabalhada ali. Com o Filogine. Está jogando muita bola. Nosso time. Sobrou. Sobrou. Abriu no Blader. Olha lá. Que tabela. Meu Deus. Que lance. Que lance. Desviou. Incrível. Filogine. Rolou. Mara. Bateu. Que pressão surreal faz o nosso time. A bola não entra. Vem ali. Olha o Liz. Ficou sem ela. A gente está em outra rotação. Vem o Hachika. Protegiu. Vem o Lokonga. Olha o Mara. Ai. Não chegou nele. Nossa. Que bolaça do Jovic. Mas a gente tem a muralha alemã chamada Armel Bela Kotiap. Sai jogando o Jaios. O time jogando uma bola absurda. Olha o Lokonga. Que tranquilidade. Que tranquilidade. Sai tocando bola aí o nosso time. Olha o Mara. Olha o Mara na tabelinha com o Hachika. Segurou. Meu Deus. O time jogando por música. Olha isso. Olha o Hachika. Incrível. O Van de Beek perdeu o terceiro gol. É inacreditável. A gente está jogando uma bola absurda. E a bola saiu. Olha o Armel. Olha o Armel. Ganhou ali. Ganhou ali. O primeiro tempo é só de um time. É só de um time. Vem o Filogine. Adiantou. Rola atrás. Mara. Protegeu. Avança. Vem o Brele. Opa. Apelou aí. O Indombeleia falta perigosíssima para a gente. Olha o Liz. Olha o Liz. Se enroscou com a bola. Se enroscou com a bola. Vem o Lokonga. Olha o Giles. O time está trabalhando bem a bola. O que o Lokonga está jogando no nosso meio campo não tem noção. Olha lá. Olha lá. Olha o passinho. Olha o Mara. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vamos, Mara. Vamos. Na habilidade ele tentou abrir. Vai sobrar no Filogine ainda. Rolou no Van de Beek. Bateu. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro. Vamos apertar. Vamos apertar. Eles conseguem sair. Olha o Mara. O que o Mara está jogando. O que o Mara está jogando. Lokonga. Meteu a bola ali. Olha o Van de Beek. Protegeu. Abriu a bolinha nele. Vem o Rashica. Vem o Rashica. Avançou pela linha de fundo. Ele para. Prende. Protege. Olha o Mara. Veio buscar jogo o Mara. Está jogando muito. Buscou a bolinha. Que defesaça do goleiro. A gente está jogando demais, galera. Eu estou orgulhoso. Olha a pressão. Olha a pressão. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Roubou a bola. Roubou a bola. Tem condição. Tem condição. Vamos. 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 Faz o giro. Meu Deus. A bola tirada. O que é isso? Vamos lá, Jaios. Segura a bola. Vem Lokonga. Dá para bater daí. A bola desvia. Vai sobrar no Filogine. Bateu cruzado para o meio da área. Tirou. Vamos. O Travis pegou na mão. O juiz é falta. E uma falta que vai levar a um perigo danado num primeiro tempo surreal, meus amigos. Galera, essa falta é muito boa. E quer saber? Vamos meter no canto do goleiro, galera. Meteu uma bomba aqui com o Rashica. Vamos lá. Vem para a bola. Rashica. Bateu. Nossa. Mas passou o peto demais essa bola. Se vai no gol, era gol, galera. Não tem como. Meus amigos, é fim de um primeiro tempo espetacular, maravilhoso, épico, monumental. O que esse Mara está jogando? O que o Lokongo, o Van de Beek, o Rashica? Galera, eu vou ter que mostrar as estatísticas para vocês, porque foi absurdo. Vamos ver aqui. Olha isso, galera. Olha isso. Olha esse primeiro tempo do nosso time. 55% de pós-de-bola, 14 finalizações, 21 desarmes. É surreal o que a gente jogou, meus amigos. Olha o Giles. Bem, o Giles na recuperação. Não, Giles. Mas aí ele perdeu de graça ali. Vem ele na recuperação. Aí não. Demongol de graça, mas o Schmeichel salvou. Não pode. Não pode vacilar assim. Vem o escanteio. Olha o cruzamento. Rashica tira essa bola. Vai lá o Lokonga. Vai o Lokonga. Conseguiu ganhar. Vamos lá. A bola sobrou ali para eles. Vem o Rashica. Fecha o passe. Volta todo o nosso time. Segundo tempo vai ser de sufoco. Vem aí o Carlson. Vem o Carlson. Nossa, quase que deu para o Rashica desarmar. A bola desviou. Desviou no pé de ferro. Sobrou no Van de Beek. Ai, meu pai. Ele perdeu a bola. Iovic. Chegou. Gol do Crystal Palace. E o segundo tempo já não começou legal. Olha o desarme. Olha o passe. Iovic. A gente sempre toma gol do Iovic também, galera. Cara, é carrasco. Nosso Schmeichel saiu. A bola batida no ângulo. Ai, 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 meus amigos. Não é possível. A gente fez um primeiro tempo tão bom. Vamos lá. Dois a um. Mas já vem o Rashica aí na individualidade. Ele parte para dentro. Chama ali o Van de Beek. Conseguiu a tabela. Ai, o passe não chegou nele. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Vai dois nós na pressão. O goleiro sai no chutão de qualquer jeito. A gente tem o Armel lá. O Armel não perde uma pelo alto. Vem o Filogene. Ai, quase que saiu com a bola. Deu certo. Lokonga. Protege. Olha lá o Rashica do outro lado. Meu Deus, que bolaça do Lokonga. A bola na dividida. Ficou no mar ali. Ficou para ele. Vem o nosso time. Tem condição. Tem condição. Puxou. Foi desarmado. Olha o Olize. Olha o Olize. Olha esse Olize. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não podemos deixar, não. Ai, saiu. Mas o Juiz vai dar falta. Extremo perigo essa bola parada. Shimaiko com ela. Vamos tentar sair rápido. Vamos tentar sair rápido. Sai jogando aí. Vem o Mara. Vem o Mara. Vem o nosso atacante. Abriu no Lokonga. O Rashica está fora de posição. E o Jais vai avançando. Lokonga. Está ali. Olha a liberdade. Deram liberdade. Olha o Van de Bic. Faz o giro ali. Opa. Foi falta, Juiz. Falta. Juiz da vantagem. Vem bola. Tem condição? Tem condição. Juiz deu. Protegeu o Van de Bic. Ajeitou. Nossa. Mas aí bateu muito mal. Olha o Bradley. Olha o Bradley. Sensacional na recuperação. Olha a bola pelo meio. Vai passar o Filogene na linha ali. Grande lance. Grande lance. Cortou. Abre bola. Ai. Na dividida. Deu sorte. Deu sorte. Ficou com ela o Filogene. Protegeu. Ganhou. 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 Avança. Vai na linha de fundo. Cruza. Meu Deus. Ficou no goleiro. Falta aí para o Pala. Esse levantamento. Meu Deus do céu. Tira essa bola. Meu Deus. Eu não acredito que não entrou. Eu não sei como não entrou. Foi muita sorte que a gente deu. Vamos lá. Vem o Rashica. Nossa. Que pressão que a gente está tomando. Vamos lá. Vamos, Jais. Vamos, vamos, vamos. Nosso lateral. Nosso lateral. Olha o ala ali. Ai, meu Deus. Ele saiu. Perdeu a bola e deixou espaço. Vai ter que matar. Vai ter que matar, Mara. Isso. Está certo. Está certo. Tem que matar. Olha o Filogene. Olha o Filogene. Conseguiu o robô. Dá um chutão para frente. É isso. Vamos, Connolly. Ai, ai, ai. Desviou. Deu certo. Deu certo. Olha o Connolly. Isso. Vamos, Connolly. Vamos. De primeira. Olha o Travis. Olha o Travis. Para matar o jogo. Para matar o jogo. Vamos, vamos. Vamos, é 12. Vamos. Gol do nosso coach. Para matar. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar essa vitória nossa. Olha o nosso volantão. O Travis todo desengonçado. E o E12 acabou de entrar, meus amigos. Acabou de entrar. Que tranquilidade do moleque para matar no peito e bater tirando. E 12 entrou com a estrela brilhando. Agora acabou, galera. Agora acabou. Participação de todos os jogadores que entraram. Vamos lá. Pode apitar, Juizão. Vem, Olize. Vamos fechar as portas aqui. É isso. Que vitória importante. Vamos conseguindo. Apetou. O Notscout é gigante. Uma vitória gigante. Num confronto direto. Com direito a um primeiro tempo primoroso. Fantástico. Surreal. A gente consegue uma vitória espetacular. Galera, foi sensacional. O que o nosso time está correndo e está jogando é de dar orgulho. É de dar orgulho. E a gente arranca um 3x1 contra o Palace fora de casa. Galera, estou orgulhoso demais. E vocês viram ali as estatísticas do primeiro tempo, né? No segundo tempo não aconteceu muita coisa. Porém, a gente conseguiu segurar e sair com a vitória. O que o Mara jogou, o que o Filogene, o que todo mundo jogou, galera, foi fora de série. Vamos aplaudir porque esse é um time de guerreiros. Eita aí, galera. Galera, que vitória sensacional. As manchetes destacando. Nosso Nott Scout em plena recuperação. E o que o Mara está jogando, galera. O que o garoto está jogando. Que contratação fizemos em pessoal. E olha só. Mais uma final que teremos que ser agora contra o Brent. Galera, é um jogo que a gente tem que ganhar. E o buraco em que a gente está é tão fundo, meus amigos. Porque a gente não perdeu ainda no episódio. E a gente não sai aqui do 17º lugar, galera. Agora a gente avançou a 18 pontos. Porém, estamos no mesmo lugar. Só que a diferença é que já abrimos 4 pontos para o nosso rival Nott Han Forest. E se a gente quiser continuar com essa recuperação. O próximo adversário é o Brentful. Em que a gente vai ter que ganhar. Galera, então bora lá para a partida. E vamos lá então, galera. Vamos para o jogo. É um jogo em casa dessa vez. E é um jogo em que a gente vai ter desfalques e desfalques seríssimos, galera. Porque devido ao extremo cansaço que a gente está. Então a gente vai ter uma rotação aqui para esse jogo. Porque realmente, galera, o que o nosso time está correndo nas partidas, vocês não têm noção, meus amigos. Então esse é o último jogo de dezembro, galera. No Boxing Day aqui, antes de finalizar o ano, pessoal. Então vou fazer o seguinte. Vou jogar esse jogo. Volto com vocês com os melhores momentos. E vamos lá, meus amigos. Cruzem os dedos. Vamos torcer para a gente vencer. Para virar o ano ali fora. Com alguma margem para a zona de rebaixamento. Então vou jogar o jogo aqui e volto com vocês no final com os melhores momentos. E vamos lá, galera. Eu volto com vocês. Eu não resisti. Não esperei o jogo acabar. Porque eu quero que vocês vejam o que acaba de acontecer. Milo Rashika descolou um gol aos 90 minutos, meus amigos. Ou seja, último lance do jogo. Agora é só a gente segurar aqui. É só a gente marcar aqui. Não deixar os caros sair. Que a gente vai levar isso. Recova essa bola mesmo. Sai jogando. Pode acabar. Acaba esse jogo, juiz. Dá carrinho. Acabou! O Nodscout é gigante. O Nodscout é gigante, galera. Galera, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. A gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Pessoal, que jogo difícil, galera. Que jogo duro. Que jogo corrido. Que jogo disputado. E o jogo não foi bom. Não foi bom. Não vai ter melhores momentos, basicamente. Por quê, galera? Foram pouquíssimos os lances relevantes. Mas o único lance relevante no jogo é gol de Milohashika aos 90 minutos, meus amigos. É isso, galera. A gente vence de forma mágica, de forma épica. Vou mostrar aqui pra vocês. Galera, olha isso. Olha isso. 7 e 6. Não tivemos lances, basicamente, no jogo. Vou mostrar os melhores momentos aqui, que não teve muita coisa. Olha só. Foi, basicamente, o Schmeichel salvando. Galera, olha isso. Desde o início do jogo, a gente tomando sufoco. Olha isso. E é o que eu falei, galera. Olha o Schmeichel aí, fazendo diferença. Então, a primeira defesa foi essa. Aí, depois, logo na sequência, no escanteio, ele defende de novo. Porque foi uma bola cruzada e ele defendeu. Aí, depois, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo só deu brandifor. Galera, a gente não conseguiu fazer nada. Olha essa defesaça. O chute do Fulcro e o Brandifor com alguns bons jogadores. O Fruco, o Brateu, o Schmeichel pegou. Aí, depois, basicamente, o único lance nosso foi o E12 roubando a bola. Avançando no contra-ataque. Bateu. O goleirão deles fez boa defesa. O goleiro Flecken é um bom goleiro. É um goleiro em que o nosso Luke Williams está de olho, tá, galera? E aí, no finalzinho, olha só. Aos 80 minutos, olha o que fez o Schmeichel. Galera, olha só. Ele salva a gente, porque o Brandifor pressionava. Basicamente, o jogo foi do Brandifor atacando e a gente defendendo. E aí, galera, uma bola roubada. O Rashica, que veio para o segundo tempo. Olha isso. Ele parte para cima na individualidade, protege e fuzila de pé direito e faz um golaço. Galera, o que o Rashica está jogando é uma brincanagem, meus amigos. É uma brincanagem. Com esse golaço aqui, a gente se despede do jogo com mais uma vitória. Galera, comentem aí. O Notscout vai fugir do rebaixamento, meus amigos. Com esse golaço, a gente ganha. E tá aí, galera. Tá aí as manchetes destacando a grandiosa vitória nossa. Pessoal, sensacional, meus amigos. Tô orgulhoso do nosso time. Porque, galera, olha só o episódio. A gente saiu invicto do episódio. Então, contra os londrinos ali, a gente empatou 0x0 contra o Arsenal. Empatamos contra o Fulham. Vencemos o Palace e vencemos o Brandifor. Meus amigos, acabou o dezembro. É Natal. E no próximo episódio, tem estreia de FA Cup. Tem clássico contra o Nottingham Forest. E tem janela de transferências aberta. Ou seja, nosso time correndo bastante. Completamente exausto. E vamos ver a classificação. Enfim, a gente muda de posição, galera. Saímos do 17º e fomos para a 16ª. E abrimos uma gordura importantíssima para o primeiro time da zona. Que é justamente o Nottingham Forest. O nosso próximo adversário. O que significa que, se na próxima rodada a gente ganhar do Forest, a gente já vai abrir 10 pontos para eles, galera. Ou seja, a gente ganhou o confronto do Brandifor ali. É fundamental porque o Brandifor ficou a 13º e a gente foi a 21º. Galera, sensacional. E lá na parte de cima, quem está liderando é o Chelsea, Arsenal, Liverpool e Manchester City. Ou seja, galera, a gente conseguiu um pontinho contra o atual vice-líder da competição. Sensacional, galera. Essa disputa vai ser insana. E, pessoal, ativem as notificações para não perderem o próximo episódio. Porque, meus amigos, olha só, não temos grana. Mas temos que renovar vários contratos que estão expirando. E, detalhe, vai ter negociação, galera. Vai ter negociação porque dois jogadores vão deixar a nossa equipe. Já adianto para vocês. Dois jogadores vão deixar a nossa equipe. Mas eu vou fazer mistério. Porque os dois pediram para ser negociado e receberam propostas. E a gente foi obrigado a ceder porque eles queriam sair, galera. Então, não percam o próximo episódio. Se tem saída de jogador, vai ter chegada também, meus amigos. Então, com o nosso time exausto, morto, mais em franca recuperação. Vou ficando por aqui, querendo ouvir a opinião de vocês. E contando com apoio, com like, comentário e compartilhamento do vídeo. Para fortalecer o canal, né, galera? Então, com essa nossa recuperação, vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou. Foo. Foo. Tchau.